Já que o assunto é música, o clima é de roupas leves e energia boa, porque nós estamos na praia. A praia do fim de semana tá como? Naquele clima. Arrasta pra cima que o show hoje vai ser em trio. Xande Avião, Natan e Felipe Amorim. É como diz aquele meme, se juntos eles já causam, imagina juntos. Domingo tem mais. A praia de Brasília recebe a invocada, a danada, a rainha da favela. Ludmilla tá na área e o show promete. Quem for no domingo é bom ir de vermelho, porque a Ludmilla não vem sozinha. Brasília vai ficar pequena pra potência de Lady Leste. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Glória Groove, na praia, com um hit atrás do ovo. Vermelho, a queda, bonequinha, coisa boa, bumbum de ouro, radar. Eu aviso logo, hein? Vai ser tudo. Quem perdeu o show do Wesley Safadão, que teve que ser adiado por conta de uma cirurgia do cantor, boa notícia. O evento agora tem uma nova data. Wesley Safadão canta na praia no dia 28 de agosto, junto com Léo Santana. O show do Murilo Ruffi, que também foi adiado, acontece no dia 21 de agosto. A gente vê esses grandes shows com artistas conhecidos no país inteiro. Mas o na praia também veste nas pratas da casa. São muitos cantores brasileenses brilhando no palco do festival. Nosso litoral brasileense já se apresentaram grandes nomes. artistas conhecidos em todo o país e, em alguns casos, até fora dele. O na praia já é um dos maiores festivais de música do país. Este ano, o retorno pós-pandemia chegou com tudo. São 11 finais de semana consecutivos, com shows até setembro. Eventos que atraem todas as tribos, todos os grupos e a família toda pode participar. Um dos responsáveis por garantir a animação antes e depois dos shows é o DJ Jones Veloso. Ele nasceu no Maranhão, mas foi aqui no Quadradinho que cresceu e se tornou o profissional que é. Eu tenho o Jones antes e o depois do Na Praia. Mudou muita coisa em relação à melhora do que eu sou hoje. O Na Praia me proporcionou muito, público de diversos, várias tribos que tem aqui. Eu vou do rock, passo pelo samba. Eu gosto de ser bem atlético no que eu faço aqui dentro do Na Praia todos esses anos. A diversidade das atrações que se apresentam aqui é incontestável. Vai do pagode, sertanejo, funk, samba, reggae, rock e por aí vai. São inúmeros. Mas um detalhe que chama a atenção é a representatividade. Mais da metade dos artistas que sobem nos palcos do Na Praia são brasileiros. Na verdade, o Na Praia se transformou mesmo num lançador de talentos. Artistas que se apresentaram aqui em edições anteriores como locais, hoje explodiram. São conhecidos nacionalmente. Essa roda de pagode foi da edição de 2019. O grupo Menos é Mais se apresentou no meio da galera. Hoje se tornou sucesso nacional. É difícil achar alguém que ainda não ouviu pelo menos uma música deles. Esse ano, o Menos é Mais é uma das atrações principais do Na Praia e os ingressos esgotaram rapidinho. A trajetória do grupo se tornou referência para muitos artistas brasileiros que sonham com o mesmo caminho. E um detalhe, o tratamento é o mesmo para quem já explodiu e para quem está na batalha pelo sucesso. Hoje, graças a Deus, os meninos ganharam o Brasil inteiro, né? E são de Brasília. É uma prova de que Brasília é essa história. Ah, Brasília é a capital do rock. É a capital do rock, do pagode, do sertanejo. É de todos os sons. Brasília é uma mistura, né? E essa mistura que faz a graça. Ah, Brasília não tem identidade. Tem sim. A mistura é uma identidade. A Adriana Sammartini já se apresentou aqui este ano e agitou a galera. O sentimento pós-show é de gratidão. Se apresentar em casa é uma delícia, né? A gente tem a possibilidade de ter amigos, família. Quando a gente viaja, nem sempre eles conseguem nos acompanhar. E se apresentar em casa, na praia, nossa, é de tremer a perninha, viu? Tiago Nascimento também é prata da casa. E esse é o rosto que a gente aqui no SBT conhece bem. Você gosta de Axé, não gosta? Amo Axé. Amo Axé. E fez jornalismo. Então eu te convido a ser o apresentador do Axé News. Meu Deus, isso é novidade. Ivete Sangalo e Cláudia Leite se unem e formam a dupla Sanga Leite. Banda Eva decide migrar para o gospel e muda o nome para a banda Adão e Eva. O apresentador do Axé News é uma das atrações com DNA brasiliense desta edição do Na Praia. Dessa vez, será junto com o Leo Santana. Cara, eu acho que de todos os lugares que a gente toca em Brasília, o Na Praia é o ápice do artista da cidade, o artista local. Porque de fato é um festival surreal aqui, que acontece em Brasília. E a gente, não só eu, acho que todos os artistas de Brasília, a gente sente essa vibe de grandiosidade, né? É palco bom, público bom, atrações maravilhosas, assim. E ser um dos escolhidos para estar aqui, para a gente, é maravilhoso, é muito bom estar por aqui. O Tiago sabe como é difícil para um artista local conseguir um espaço para mostrar o seu trabalho. Artista local, sempre na batalha, uma dura batalha que a gente tem. E quando a gente chega e recebe esse convite, é uma coisa que é mais que importante para a gente. E um presentão, né? De ver a nossa cidade e a música da nossa cidade sendo exaltada. Neste ano, o festival vai contar com 168 atrações. Delas, 96 são Pratas da Casa. Talentos nossos aqui do DF. O DJ Matheus Hartmann é outro exemplo. Ele também garante a agitação da galera no pré-show e até no after. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu tenho seis anos de na praia, de festival na praia. É assim, algo indescritível. Cada ano, o pessoal da R2 se supera mais. Eu acho que todo o público, tantos artistas quanto o público, fica muito apreensivo para ver o que eles estão aprontando. Esse ano, o festival está incrível, incrível, incrível. Você está pegando aí pista de 12 mil pessoas. Foi esse final de semana agora, foi uma vibe espetacular. Então, quer dizer, todo o final de semana é uma vibe muito boa em cima do palco. E não importa para quem você pergunta, a resposta sempre vai ser cantar em casa tem um peso ainda maior. E vamos lá.